E aí galera, agora eu tô chegando e nesse vídeo eu queria estar fazendo este vlog aqui pra vocês Seguinte mano, como vocês já viram no título do vídeo, né, aconteceram várias coisas durante essa semana Durante esses últimos dias e cara, eu tô na obrigação aqui de trazer esse vlog pra comunicar algumas coisas com vocês Seguinte cara, eu postei aquele vídeo do vlog no parque, né, aquele vídeo já era pra ter sido postado uns 3 dias atrás do que ele foi postado Por que eu demorei pra postar aquele vídeo do parque? Porque eu já sabia que eu não ia ter conteúdo pra mim postar depois Vocês estão vendo que vários dias eu falhei, né, não postei vídeos, né, e é gurizada perguntando o que aconteceu Agora eu já pensei que eu não ia te ver mais, cadê as gameplays e tudo mais Mas, né, o novo patch, cara, o novo patch do Battlefield, cara, eu perdi tudo, não fiz nenhum vídeo Por que? Por que, guarda? O que que aconteceu? Mano, aconteceram várias coisas, né, nessa semana, me prejudicaram muito, né, a minha saúde também Aquele vídeo do vlog, do parque, ele já tava programado, né, e eu já tava me programando realmente pra não postar um ou dois dias Eu queria curtir realmente, como eu falei no final do vídeo do parque Só que, quando eu tava gravando, depois que eu gravei, um dia depois que eu gravei aquele vídeo do vlog, do parque Começaram a vir os problemas Eu comecei com a dor nas costas, uma dor nas costas que a princípio não ia incomodar ninguém Eu tomei remédio, não adiantou, passei por mais forte, não adiantou Até que chegou o ponto de eu não conseguir quase nem levantar da cama, gurizada Tava muito intensa a dor, tava muito forte E eu fui obrigado, né, a ir pra emergência do hospital aqui perto de casa Chegando lá, eu levei ingestão de dipirona e cetoprofeno na veia Pra passar a dor, aliviar a dor Porque em qualquer posição, sentado, de pé, de costa, cocado, enfim, fodas Tava sempre doendo A dor era insana, gurizada E isso me prejudicou muito, né, eu fiquei uns dois dias Três dias, mais ou menos, uns dois dias, mais ou menos, três Com essa dor intensa, né, me prejudicando muito Eu não tava gravando por causa dessa dor Tudo bem, né Aí eu esperava, né, eu vou chegar em casa agora A dor já tava um pouco melhor, né Tava melhorando mais E eu tô tomando, aí eu ainda tô tomando Duas medicações, né, bem fortes Ainda tô com um pouco de dor Mas a dor que eu tenho agora Não se compara, né, a dor que eu tinha no começo Né, então eu pensei Porra, agora vai voltar as atividades normais do canal Vou postar vídeo, vou falar tudo sobre a nova atualização Tudo que tá acontecendo, né Ah, agora eu já vou fazer vídeo Vou fazer tudo, vou mostrar tudo pra vocês Quando eu pensei que a situação é melhorar Isso depois de uns dois dias sem postar vídeo, né Uns dois, três dias sem postar vídeo Vocês viram que tá doando, falhando bastante Mas agora já vou esclarencer tudo Liguei todo o meu setup, né Observação, meu irmão já tinha jogado de tarde, né Ele tinha jogado a tarde inteira Eu comprei Castle Crushers pra ele no PS3 Ele tava jogando a tarde inteira no PS3 Castle Crushers, tava tudo normal Chegando em casa do meu serviço, né Isso foi ontem, ontem, é Antes de ontem, eu tô gravando esse vídeo na sexta Na quarta Quarta de noite eu cheguei em casa Né, e Eu chego em casa às nove da noite Eu pego às duas da tarde, chego às nove da noite Chegando em casa, jantei e tudo mais Fui ligar todo o meu setup, né Normal, como eu sempre faço Liguei notebook, né PC, tudo certinho, né PS4, já ia, fui direto PS4, né Pra baixar a nova atualização, né Do novo patch Dava tudo certo Até o momento Que eu liguei minha televisão Né, ela funcionou normal durante Dois, três minutos E depois simplesmente A televisão ficou louca Singulizada Deu pau na minha TV Que que acontece Sem TV Eu não consigo gravar Né, sem TV Eu não consigo ter Gameplays aqui no canal Né, agora eu já pego a outra TV Mano No momento Eu não consigo comprar outra TV Né, esse mês de maio Cara, foi o mês que eu mais investi no canal Porque, cara Eu comprei a placa de captura E comprei vários outros jogos Eu comprei o Mortal Kombat Comprei o Battlefield Né, recentemente Comprei o PS4 Então, mano Foi um investimento Grande Muito grande E agora não posso comprar uma TV Que que eu poderia fazer Poderia pegar a TV De outro cômodo, né Da minha Da minha casa Né, a TV, por exemplo Do meu irmão Né Só que eu não conseguiria gravar Com a TV do meu irmão também Por quê? A TV do meu irmão Aquelas de caixa Grandona Uma que nem cabe aqui Outra que não tem entrada HDMI A única TV que tem entrada HDMI Tirando a minha Aqui em casa É a da sala de estar Só que ela tá chumbada Na parede Com uma porra De um parafuso Desse tamanho aqui, mano Então, pra mim tirar aquela TV da sala E botar aqui Uma que ela também não vai entrar Porque ela é muito grande É uma de 42 Que tem ali E a que eu tenho aqui É uma de 32 E já fica um pouco grande Então, eu tô sem televisão, gurizada Eu não posso gravar sem televisão Absolutamente nada Nada E é uma LG, mano Sempre foi muito top Ela já tinha acontecido isso Umas duas vezes Até um dia foi numa gravação Com um Assassin Né De GTA Mas, cara Foi coisa rápida Coisa de um ou dois minutos E agora você Bota ela na tomada Ela fica ligando e desligando Sozinha Ou se não Você põe ela na tomada Né Ela aparece o logo da LG E apaga tudo Some toda a imagem E fica tudo preto Né Aí você mexe em algum botão Alguma coisa Você, por exemplo Mexe no botão ali da Do liga e desliga Né Ela acontece a mesma coisa Ela aparece o logo Né E some a tela Aperta outro botão Aparece o logo e some a tela Ou se não Ela fica aparecendo Aparecendo logo e sumindo Toda hora Né Sem apertar em nada Né Às vezes ela fica apertando Um monte de botão em tudo E ela continua assim Ligando e desligando Ligando e desligando Sozinha Então cara Não sei o que aconteceu Com essa porra Dessa TV Lembrando que O meu irmão jogou A tarde inteira No mesmo dia Não deu nenhum problema Galera A bateria da minha câmera Acabou Então Voltando aqui Mano Não sei o que aconteceu Com essa TV Eu vou ter que mandar Arrumar agora Então mano Pra mandar arrumar Possivelmente vai demorar Porque eu vou ter que tirar Tudo daqui Vou ter que mandar Pro cara O cara vai ter que arrumar O cara vai demorar Pra caramba Depois eu tenho que Voltar aqui Instalar tudo de novo Então mano Vai ser complicado Eu acredito que Todo esse processo Vai demorar umas duas semanas Pra mais Eu não sei ainda Se o cara vai demorar Muito ou não Tem que ver Se vai valer a pena Também arrumar ela Vai que custe 500, 600 reais Pra arrumar Essa droga Então eu compro uma nova Então Tem tudo isso Tudo isso Atrapalhou Tudo isso Influenciou Pra esses maus dias Que ocorreram aqui no canal Sem postagens Sem vídeos As dores nas costas Agora A televisão Então cara Eu vou deixar Uma sugestão Aqui pra vocês De eu fazer vlogs Escrevam aí Se vocês querem Que eu faça vlogs Falando Conversando com vocês Ou até comentando Sobre alguma notícia Estilo David Jones Aqueles vlogs Que ele faz Sobre notícias Trazer os vlogs Em formatos de notícias Do BF Ou de outros jogos Em geral Escrevam aí Se vocês gostam Dessa sugestão Se demorar muito Eu acredito Que eu vá comprar O Battlefield Pra PC E vou tentar Fazer alguma coisa No PC O meu PC Não é tão bom Pra mim jogar Battlefield Mas acredito Que no low Ou no médio Quer dizer Eu já fiz um teste Com ele No low Ou no médio Ele roda Até que bem Dá pra jogar Até dá pro gasto Então Se eu ver Que for demorar muito Talvez Eu não sei Eu não tenho muita grana Como eu disse pra vocês Eu gastei muita grana Com esse meu setup Mas Se eu conseguir Uma grana Extra Eu vou comprar O Glatteofil De 4 Pra PC Ele não é caro Ele é 40 reais Eu acho 30 e poucos Na ordem Então Pretendo comprar Talvez Ainda não é certo Como eu disse O Glatteofil De 4 Pra PC Peço desculpas Por tudo isso Mas cara A dor foi insana Eu não consegui Postar Não conseguia Mal caminhar direito Imagina gravar E agora Esse problema Com a televisão Então cara Deixa essa sugestão Aqui com vocês Se vocês querem Que eu faça vlogs Pro canal não ficar parado Pra não ficar Duas semanas Digamos assim Do canal Parado Totalmente parado Então deixem suas opiniões É o que eu posso fazer No momento Vlogs Eu posso fazer Challenge Vários formatos De vlogs Diferente Eu gosto bastante De vlog Então talvez Seja uma das alternativas E também Vou tentar Vou tentar Não é certo Vou tentar Comprar O meu vídeo de 4 Pra PC Só que mesmo assim Vai demorar Porque eu tenho que Conseguir uma grana Tenho que comprar O jogo Depois eu tenho que Configurar todos os meus Programas de captura Porque faz muito tempo Que eu não capturo nada No meu PC Tenho que configurar O meu PC também Tenho que fazer tudo Configurar tudo certinho Questão do áudio Então é muita coisa Então galera Deixo essa sugestão Se vocês querem Que eu faça vlogs Escrevam aí embaixo Nos comentários Se vocês querem Botar o vídeo Pra PC Escrevam aí embaixo Nos comentários Eu vou estar Me esforçando Pra mim conseguir O mais apto possível O BF Pra PC Pra pelo menos Trazer alguma coisa Dessa nova atualização Pro canal Peço desculpas Por tudo A todos vocês Mas infelizmente Essas coisas São da vida Não tem como O cara reverter Né cara Então Muito obrigado Eu agradeço demais Pela compreensão de todos Mesmo eu não postando vídeo O canal continua crescendo Isso é muito foda Eu devo muito A todos vocês Então cara Se vocês gostaram Deixem um like Favorito E um comentário Pra deixar a divulgação Do canal Se inscrevam Pra dar um apoio Pra já Compartilhem o vídeo Quero a opinião De vocês Sugestão de vocês Aí embaixo Né Muito obrigado Por tudo E a todos Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintal